Olá, você sabe se as pessoas com psoríase e vitíligo têm mais chance de contrair o coronavírus? Você sabe se com a nova vacina para imunizar contra o Covid-19, as pessoas que tomam medicamentos biológicos poderão receber essa vacina? Todas essas questões e outras muito importantes vão ser discutidas no próximo encontro de psoríase e vitíligo, que há 18 anos eu e o vereador e colega médico Gilberto Natalini organizamos na Câmara Municipal de São Paulo. Esse ano será virtual, das 9 da manhã às 13 horas da tarde, num sábado, agora dia 22 de agosto, e é super importante as pessoas com psoríase e vitíligo e doenças autoimunes conhecerem um pouquinho mais sobre o que fazer, o que temer, pode manter o tratamento, deve interromper, o que pode acontecer se a pessoa contrair o coronavírus tendo doenças autoimunes. Então, o tema desse ano será as doenças autoimunes e as pandemias, tanto essa do coronavírus quanto as próximas que surgirem, tá? Eu sou Cid Iazes de Sabag, pintor amador, dermatologista e pesquisador e quero convidar todos para o encontro virtual, dia 22 de agosto. Muito obrigado!